Como abrir a sua conta bancária no Paraguai? Hoje nós vamos falar especificamente de como abrir a sua conta bancária no Paraguai. Para quem não viu o primeiro vídeo, eu fiz um primeiro vídeo falando, perguntando a aceitação sobre e foi bem visto aquele vídeo. Vou deixar passando aqui nos cards, falando sobre a respeito do Paraguai e tudo mais. E hoje eu quero abordar com vocês de como abrir a sua conta bancária no Paraguai, ou seja, como você ter a sua conta bancária. Ela dependerá de vários fatores e o primeiro fator é essencial você ter a sua cédula de identidade. Para quem não sabe o que é cédula de identidade, vou mostrar aqui, tem aqui a minha carteira para vocês verem. Eu vou abrir aqui e vou tirar a minha cédula de identidade para vocês conhecerem como ela é. Isto aqui é uma cédula de identidade. Deixa eu encostar perto aqui. Isto é uma cédula de identidade que é o quê? O que é uma cédula de identidade? É um cartão de identidade seu, que consta apenas o seu nome e sobrenome, data de nascimento. E o que mais que consta aqui? É, nome e sobrenome, data de nascimento, lugar de nascimento e o número da identificação, que está aqui. Esse número aqui é a mágica do Paraguai. Está vendo aqui debaixo da minha foto? E lá nós temos uma validade para o RG. Isso aqui seria como se fosse o RG daqui. Lá nós chamamos de cédula de identificação, de identidade. Então, a gente, essa aqui tem uma validade, ela vai vencer no dia 7, no dia 30 do 3 de 2027. Eu fiz ela em 2017, a expedição, e é expedida pela identificação, que você vai numa delegacia para poder pedir. Delegacia onde há identificação. Então, você aqui tem identificado tudo certinho. Na próxima que eu fizer, vai constar como casado, porque até então não tinha o papel de casado, tinha até, mas esqueci de levar, então ficou como solteiro, como não comprovei. E esse número aqui é o número do meu RG, da minha identidade de Paraguai. Então, essa aqui é a cédula que você vai precisar. E para quem também está me assistindo, eu moro no Brasil há 15 anos, e eu tenho aqui também a minha permanência no Brasil. Também vale por 10 anos. Reparem aqui, é um pouco diferente. Está o meu nome aqui, tem tudo. O nome da mãe e do pai. E aqui atrás está a minha fotinha aqui, ó. Bem aqui atrás, né? Então, eu sou legalizado no Brasil e ainda por mais eu tenho o meu CPF aqui, né? CPF é esse aqui, aqui do Brasil, né? Então, aqui eu tenho a minha... O meu... Acho que é endereço fiscal que fala, né? O meu endereço fiscal é aqui. Então, tipo, tudo que eu comprar através desse CPF vai estar registrado na fazenda. Lá no Paraguai também existe uma coisa chamada RUC. RUC, RUC, eu vou deixar passando depois aqui escrito. Eu também tenho o meu RUC, depois eu vou pesquisar o número, que faz muito tempo que eu não acesso e vou trazer. Você só consegue abrir a empresa tendo a sua identidade e tendo o RUC. Mas hoje eu só dei uma breve explicação sobre isso. Hoje nós vamos ver de como abrir conta bancária. Então, primeiramente, você precisa disso aqui. Para quem é estrangeiro, eu vou trazer um vídeo completo explicando sobre como você obter a sua identidade lá no Paraguai. Vou me informar bastante e vou trazer aqui. E eu vi que o vídeo, o primeiro vídeo de falar sobre o Paraguai, teve bastante aceitação. E você pode estar falando, nossa, o canal é de Guarani, mas ele está falando do Paraguai. O que tem a ver uma coisa com a outra? Para começo de conversa, Guarani é língua oficial paraguaia. E o Guarani que eu ensino é justamente o Guarani paraguaio, que é o que eu aprendi desde berço, digamos. Desde quando me senti ali na época de falar, eu me lembro que eu falava Guarani. Então, se você também quer aprender Guarani, no final desse vídeo, se você ficar até o final desse vídeo, eu vou fazer algumas frases, por exemplo, de como perguntar lá para alguém que vai abrir uma conta, onde pode se abrir. Bom, então vamos lá para o tema principal. Se você estiver gostando do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. O primeiro vídeo bombou de comentários. Deu 88 comentários. É muita coisa, gente, para o meu vídeo, né? Vamos lá. Então, para a conta bancária, eu trouxe aqui a notadinha, como sempre, estudando para não passar nada de errado para vocês. Não estou falando nada aqui da minha cabeça. Ter cédula de identidade paraguágia. Cédula de identidade paraguágia. Cédula de identidade paraguágia é o nome disso aqui. Ainda ela fala aqui, cédula de identidade civil, né? Uma cédula de identidade civil. Através disso aqui que eles vão, por exemplo, quando a polícia te para na rua, ela pega o seu número de identificação, manda esse número para a central para ver se você tem passagem pela polícia, não sei o que. Se você tiver, você já fica ali mesmo, né? E a ideia de renovar isso aqui a cada 10 anos é muito interessante. Eu achei isso muito interessante. Porque, assim, todo mundo precisa renovar, senão não é válido o documento. Se te pegar sem documento, você vai ter que ir para a delegacia de todo jeito. Então, por exemplo, aqueles que estão devendo para a justiça, se ele não renovar, logicamente ele vai estar como foragido. E quando ele for renovar, ele vai cair, vai ficar lá, né? Se ele estiver devendo e não cumprir com a justiça. Então, isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui é um documento essencial para você. É um cartãozinho, ele parece um cartão, né? Bem durinho. O antigo que eu tinha, no outro vídeo, eu vou trazer para mostrar. Era diferente. Esse aqui já é o mais novo. E para vocês verem, bem aqui debaixo da foto, ele tem aqui escrito Paraguai. Deixa eu ver se dá para... Está vendo ali? P, R e Paraguai. Ok? Vamos lá, então. Eu mostro o número da minha identidade. Para mim, não tem problema, né? Vamos lá, então. Primeiro, então, você precisa da cédula de identidade. Aí, segundo, tem que ter comprovação, olha só, tem que ter comprovação da origem do seu dinheiro. Ou seja, você tem que ter renda no Paraguai para você abrir uma conta nos bancos tradicionais. Inclusive, eu vou trazer no próximo vídeo os 10 melhores bancos do Paraguai. Então, você tem que ter uma comprovação de renda. Tem que ter, sim ou sim, uma comprovação de renda. Tem que ter um contrato de trabalho. Eu já vi pessoas falando que venderam coisas aqui no Brasil. Por exemplo, tem uma casa, você vende a sua casa. Aí, você vai lá, vai com o contrato de compra e venda da sua casa, vai lá no Paraguai, traduza esse contrato com o tradutor juramentado oficial do Paraguai, tá? Aí, ele vai fazer essa tradução e isso, talvez, você possa levar até ao banco para comprovar que, realmente, você tenha uma renda para poder abrir a sua conta. E existem vários bancos, né? Depois, aqui no final, para quem fica até o final ainda, eu vou trazer também um dos bancos digitais. Eu acho que é um banco digital que recentemente tem lançado que permite você abrir a sua conta de forma diferente. Então, nesse caso, a gente está falando dos bancos tradicionais, que lá tem tipo o Banco Itaú, tem outros bancos. A não ser que você não queira, você é um nômade digital, por exemplo, aí você pode ter o seu cartão da nômade, que é internacional, só que não é igual, né? Tipo assim, você, por exemplo, depositar lá, receber de alguém no seu banco paraguai. E lá também você tem a opção de abrir a conta em dólar ou em Guarani, ou de ter as duas, em dólar e Guarani. Só que nas contas dos bancos, você precisa ter sempre ali, ao virar do mês, um valor ali reservado na sua conta bancária. Então, por exemplo, abrir uma conta em dólar em Guarani. Digamos que você tem tudo isso, você já está no Paraguai, você tem um contrato de serviço, você tem a sua identidade, ou você tem uma comprovação da sua renda, que você, por exemplo, vendeu uma casa aqui no Brasil, eu acho que é o mais viável, não sei se outras formas também é. Se alguém souber, deixem aí nos comentários. Aí você abriu, lá, a sua conta, e aí você, com a sua conta aberta, você precisa de todos os meses, quando for virar o mês, por exemplo, você colocou o vencimento do seu cartão lá para o dia 20. Quando chegar no dia 20, você tem que ter um valor em conta, tanto em dólar, quanto em Guarani. Aí vai depender, eu acho, de cada banco, qual é o limite. Se eu não me engano, o Banco Atlas, eu não sei se é isso mesmo, se não for, depois eu vou trazer tudo certinho, é que eu ainda estou testando esse vídeo, para ver como vai ser essa forma, né, das pessoas que estão buscando ir para o Paraguai e tudo mais. Então, no Banco Atlas, se eu não me engano, tá, gente, não vou falar aqui, afirmar, é 200 mil Guarani, 200 mil Guarani, porque lá no Paraguai nós usamos a moeda Guarani e o Guarani é contado em mil, inclusive é uma das moedas que nunca tem sofrido mudança desde a sua criação. E também vou trazer outra curiosidade sobre o Paraguai, sobre a bandeira paraguaia, mas isso eu vou falar em outro tema. Então, assim, 200 mil Guarani na conta bancária, na conta em Guarani, se você, por exemplo, tiver a sua conta, vamos supor, no Banco Atlas, então você precisa de 200 mil Guarani na conta para virar o mês, para a sua conta ser validada, ser sempre validada, você tem que ter esse fundo lá depositado. E se também você tiver a conta em dólar, porque as duas podem ser juntas, vinculadas, Guarani e dólar, então você vai precisar de 500 dólares na sua conta em dólar, então você vai ter uma conta em Guarani e uma conta em dólar, você pode tanto receber em dólar quanto em Guarani e vice-versa, pode receber das duas formas. Então, creio que ficou entendido, para não ficar dúvida, para você abrir a conta, você não vai chegar lá no Paraguai, por exemplo, e tirei a minha provisória, tem pessoas que são brasileiras, aí ela tem a provisória lá de dois anos, com aquela provisória você não vai abrir a sua conta no banco, então você precisa com aquela sua provisória ir em uma delegacia de identificação, não é qualquer delegacia, tem que ser na de identificação, lá você se informa. então eu acredito que com essa permissão provisória você consegue pedir a sua cédula de identidade lá no Paraguai para poder aí então abrir a sua conta bancária e depois disso você tirar, por exemplo, ali a sua habilitação, que é a sua, lá nós falamos registro de conduzir na minha região, não sei se outra região é a mesma, depois eu vou pesquisar e mando para vocês. e tudo o que você vai fazer você precisa da cédula de identidade, porque é aqui um documento único que vale como pessoa física, todas essas questões, aqui no Brasil, por exemplo, obrigatoriamente você precisa do CPF, parece inclusive que o CPF é o documento, o RG é como se fosse só uma identidade pessoal, é o CPF que faz tudo, para você comprar, vender, todas essas coisas, nota fiscal, você precisa do CPF. E para você também abrir a empresa, nós vamos falar isso em um outro vídeo, para não ficar muito longo, hoje é específico sobre o tema de conta bancária. Para abrir essa conta, quando você estiver com todos os seus documentos em mãos, você vai até uma agência, na agência dos bancos, que eu vou trazer em uma outra lista, então fique ligado aqui no canal, lá você vai chegar no banco preferido seu e você vai perguntar se pode, o que necessita para abrir a sua conta no banco, em qualquer um desses bancos, e agora a partir daqui vamos fazer uma simulação com aula em Guarani, por exemplo, se eu chegar num banco lá e chego na atendente, vamos dizer que eu falaria com ela em Guarani ou em espanhol, vou fazer das duas formas, se eu chegasse, por exemplo, em uma conta bancária, a pessoa vai me atender, talvez lá tenha uma senha, não sei como é, fazem 15 anos quando moro no Paraguai, mas eu sei todos os trâmites de como é, porque eu estudo, né? Então vamos lá, você chega lá e fala olá, 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 e chapá, né? Aí a pessoa vai falar assim, se fosse em Guarani, falaria, aí você pode falar, lembrando que aqui hoje não é aula de Guarani, tá gente? Só estou explicando como mais ou menos seria. E aí você ainda vai dar continuidade, ou que tipo de documentos necessitas para abrir conta em banco, neste banco, por exemplo. Então seriam essas formas, né? Se vocês quiserem que eu faça uma aula sobre isso, né? De Guarani, espanhol, eu vou trazer aqui com muito prazer para vocês aprenderem. Ah, e voltando lá para, por exemplo, o contrato, né? Não sei se ficou essa dúvida. Você tem lá o seu contrato de... Que você vendeu a sua casa aqui no Brasil. E você foi lá para o Aguai e decidiu, tipo assim, depois de muitos estudos, vantagens e desvantagens, né? E eu vou trazer também as vantagens de morar no Paraguai. Aí você fala assim, poxa, eu vou vender minha casa lá e vou investir aqui no Paraguai, porque eu pesei todas nas vantagens e realmente aqui o Paraguai compensa eu morar aqui, né? E você vai também saber por que compensa morar lá se você é dessa mesma ideologia que nós aqui também defendemos, digamos assim, né? Até inclusive levei um ataque esses dias aqui no primeiro vídeo. Me chamaram até de traidor, mas uma pessoa só, mas teve muitas mensagens de acolhimento e eu quero agradecer a todos vocês por essas mensagens, porque apesar de eu ser guarani, de eu ser descendente guarani, eu sou cristão, eu não... eu não sou uma pessoa que acredita em vários deuses e respeita as religiões de todas. Se você também estiver aqui que crê em outro tipo de fé, a fé é genuína e a fé se respeita, porque afinal de contas quem faz a obra é o amor e o amor se chama Deus. Isto é o amor verdadeiro. Então a gente tem muitos caminhos para seguir no amor e isso aqui é uma dica muito válida que eu estou te passando. Quando eu vim para o Brasil, gente, eu vim sem destino, sem conhecimento algum, eu sofri, eu batalhei muito para poder conseguir os meus documentos aqui no Brasil, muito, mas vocês não têm ideia de quanto eu batalhei. Eu ia na Polícia Federal e chegava lá, eles falavam assim, agora você vai me trazer esse documento. Aí eu vinha, procurava esses documentos e corria atrás, levava lá. Bom, completou essa etapa, agora essa outra etapa. Apareceu um jogo, etapas de jogos. Teve um dia que eu fui daqui de Jundiaí de trem, precisei ir lá no lugar para tirar um antecedente. E eu peguei o ônibus e vim até a delegacia. Cheguei 3h47 na delegacia federal ali da Lapa e fechava às 4 horas. O senhor me atendeu e lá tem assim uma plaquinha escrita assim, desacato ao funcionário sob pena de 3 anos de prisão, mas era um pessoal que te tratava muito mal mesmo. E eu falo isso de boca aberta e não tenho medo, porque foi a verdade. Aí eu cheguei lá 3h47, ele me atendeu. Aí ele falou bem assim para mim, pegou os documentos, olhou, bateu, falou assim, você vai voltar outro dia para você aprender a chegar no horário. Falou bem assim para mim, mandou embora, não me atendeu, só precisava que ele recebesse aqueles documentos para já fazer o trâmite. Imagina transtorno, aí tive que voltar, agendar, esperar ser agendado e voltar, né? Então, isso é uma das coisas do Brasil que é difícil e muita gente estão indo embora, porque esses caras que estão lá que te tratam assim não são policiais, são funcionários públicos que mamam na teta do governo e o governo dá regalias imensas para ele e a gente que corre atrás a gente precisa de um documento para trabalhar, tem que escutar todas essas encheção de saco dessas pessoas que entre aspas se sentem tocáveis, autoridades e te deixam ali. Quantos bolivianos eu não via chorando ali nos corredores, né? E a gente não pode fazer nada, está de mãos atadas, você não pode falar nada. Ministério do Trabalho aqui em Jundié aconteceu comigo. Eu fui lá no primeiro dia, fechava as duas, cheguei lá uma hora da tarde, ela falou, não, fecha uma hora, amanhã você chega meio dia, cheguei lá no outro dia, meio dia, ela falou que ia fechar meio dia e meio, não podia me atender. Aí no outro dia cheguei lá dez horas, ela estava lá. Aí ela começou a olhar os documentos assim com a cara de deboche e jogando os papéis. Está tudo errado essa bosta aqui, parecia que trabalha, bebei assim mesmo o linguajar, essa bosta aqui, parecia que estava trabalhando revoltada, sabe? Muito revoltada. Estou aqui com uma computadora aqui na frente. E aí ela começou a falar um monte de coisa para mim, eu falei, olha senhora, a senhora não tem que falar nada disso para mim, quem tem que falar isso para mim é a Polícia Federal, porque eu já corri tudo atrás e a senhora só precisa carimbar a minha carteira de trabalho porque eu preciso registrar, olha, eu estava indo atrás para, olha só, para poder que ela carimbasse a minha carteira para validar porque tinha passado do provisório para o permanente. Então eu precisava desse carimbo por causa dos meus documentos. E o que aconteceu? Ela resmungou, resmungou e carimbou. Agora sim, um bandido, um cara que rouba ali seu celular, vai lá, passa na audiência de custódia, pode até trazer um cafezinho ainda para o cara ali, perguntar se ele está bem, se ele não apanhou da polícia, olha as inversões de valores. Então é isso, um dos motivos que muitas pessoas estão deixando o Brasil por causa dessas inversões de valores. Aqui a bandidagem compensa, o cara sai na rua, te assalta, vai ali preso, daqui a pouco ele sai e o policial ainda, ele pode até ser preso. Esses dias ainda eu vi um testemunho de uma mulher que ela contou assim que um mendigo foi batido nele e aí o policial socorreu ele, chegou no hospital e a médica começou a perguntar para ele, induzir ele a falar que foi o policial que bateu nele e não foi ele, tipo, teve que levar um habeas corpus porque ele fez, atendeu a corrente, levou o mendigo machucado no hospital e aí ele teve que levar o habeas corpus para dizer que não foi ele que bateu no mendigo. Olha só a situação que está as coisas aqui no Brasil. Então muitas pessoas estão realmente deixando o Brasil para ir principalmente para o Paraguai. E por que Paraguai? Um país que sempre foi governado pela direita ou centro-direita, a esquerda nunca teve nenhuma forma de poder no Paraguai. Tem ali as suas votações, as suas causas que eu também não sou contra, tá gente? Tem muitas coisas da esquerda que são boas, que contribuem para o pluralismo, né? Só que assim, muitos aloprados da esquerda como muitos aloprados da extrema-direita, porque assim, eu acredito que a gente não pode ficar nos extremos, a gente tem que ser ali saudável, salutar, tipo assim, ninguém é dono da verdade, né? Então assim, às vezes o pensamento de um e o pensamento de outro, porque se fosse um pensamento só, não existiria mulheres, para começar, existiria só homens ou não existiria homens, existiria só mulheres, ou nem existiria seres humanos, existiria só os animais, né? Então tipo assim, muitas causas é boa, muitas pautas boas a gente acata, por exemplo, o que é bom para mim eu acato, o que não é bom eu dispenso, mas eu não fico perseguido, não fico censurando, então muitas dessas coisas aqui no Brasil está infelizmente assim, e muitas pessoas são do ciclo da direita, que valorizam a família, valorizam o pai, a mãe, o respeito na escola, o professor, Porque hoje, tipo, valorizar professor acabou isso, né? Na minha época de escola, a gente apanhava na escola, literalmente apanhava, a gente levava umas varas de, como chama, daqueles que parece coqueiro, lá no Paraguai nós temos uma planta, chamamos de jataí, que ela tem umas varas de coqueiros assim, e aí a professora naquilo lá, descia além em nós, e se chegasse em casa contava para os pais, levava dobrado, e a gente aprendia, não morremos, estamos aqui, pessoas de boas índoles, a gente respeita o mais velho, não é, tipo, retrucão com ninguém, pensa, respira, para poder, e tudo isso é educação, né? Logicamente, eles nos educaram da maneira deles, mas a gente aprendeu, e hoje a gente não replica isso, mas que tem alguém que às vezes precisa levar um cacete, fala a verdade se não tem, para aprender, né? Falamos assim, bem abertamente mesmo, e é a realidade, né? Mas aí tudo isso depois vira o quê? Vira caso de polícia, e sempre o bonzinho é o safado, né? Sempre é ele, tipo, o cara chega assim, fala, o que ele fez para você? Sendo que ele que te fez, né? Então é complicado essas coisas. Então, por essas razões, muitas pessoas estão deixando o Brasil e procurando um lugar que é melhor, não no sentido da economia, porque se você for pesar na letra, vou ser bem sincero com vocês. Paraguai, renda per capita, Paraguai não é tão equivalente, é tipo assim, equivalente ao Brasil, acho que é até um pouco menor a renda per capita, mas você tem segurança, você tem liberdade, liberdade plena, liberdade plena. Impostos bons, vamos falar sobre todas essas coisas no outro vídeo, porque eu não quero dar o ouro tudo de uma vez para que vocês possam entender corretamente como é o nosso país paraguaio. E se você está gostando, mande seu comentário aí para mim, eu estou me informando bastante aqui, até eu inclusive vou embora para o Paraguai, viu gente? Eu estou já lá pensando para que lugar que eu vou morar, com a ajuda de Deus. Eu tenho aqui no Brasil, graças a Deus, eu trabalhei, lutei, tenho a minha casinha, estou terminando de construí-la, vou terminar a minha casinha aqui e coloco aqui para alugar e vou para lá. E uma das coisas boas, falando de aluguel, renda, como funciona a renda, tipo no próximo vídeo a gente vai trazer sobre renda no exterior, sobre imposto de consumo, imposto de repasses de coisas, ramos imobiliários e tantas outras coisas que você pode empreender lá no Paraguai. E lembrando, Paraguai é um país para quem quer empreender, porque se você for lá para trabalhar de empregado, até compensa, né? Mas não faz sentido você sair do Brasil para ir trabalhar de empregado em outro país. Trabalhe aqui mesmo, né? Vai lá e empreenda, tipo, regaça as mangas e trabalhe, né? Não vai chegar lá e ficar lá sentado, olhando para a prainha, admirando o país, achando que vai ser bom, que vai cair tudo do céu. Não, vai lá e trabalhe, que nem eu vim aqui para o Brasil. Aqui no Brasil também, se o cara trabalhar igual louco, o cara consegue. É que aqui, os valores hoje em dia estão complicados, não é? As coisas em si, tipo, você é afrontado em qualquer lugar, por exemplo, se tiver duas pessoas ali sentadas que são de ideologia de gênero e você olhar para elas, se elas quiserem te acusar a falar qualquer coisa, elas vão estar certas, sendo que você não falou nada. Os valores se inverteram muito e isso é complicado. E esse foi então o vídeo de hoje que eu trouxe aqui. Vocês viram como eu falo português, né? Até alguém tem dúvida às vezes que eu sou paraguaio. Eu sou paraguaio, tá, gente? Me criei até os 21 anos no Paraguai e vim ao Brasil. Hoje eu tenho 36 anos de idade e estamos aqui lutando para viver e aí e aí Obrigado.